Olá turistas, hoje estamos aqui em Gramado, isso mesmo, Rio Grande do Sul, a cidade conhecida como a cidade europeia, a Suíça brasileira. Estamos aqui na entrada galera, essa aqui é a entrada de Gramado, a famosa entrada de Gramado, bastante cheio como vocês podem ver, porque tem alguns ônibus de turismo que vem pra cá e desembarca aqui pro pessoal tirar foto. Vou mostrar tudo que tem aqui nessa cidade, vou mostrar pra vocês aqui algumas curiosidades sobre a cidade. Realmente parece muito que você está em outro país, viu? A paisagem aqui é diferente, as casas são totalmente diferentes, as casas são muito parecidas com casas europeias. E é isso galera! Sou o Giovanni Gabriel, bem-vindos ao canal, espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo vai ser dedicado aos casais românticos que é passar aqui uma lua de mel nesse lugar maravilhoso. É só uma olhada na altura disso aqui turma, olha isso, é muito alto. Olha que legal, tem uma balança aqui ó, aí é corajoso hein, a pessoa vai até ali mais ou menos. E essa corda aqui, uma bicicleta fica passando por aqui ó, isso aqui é inacreditável galera. Tem umas balanças aqui, é um local bastante bonito pra tirar foto. 5h40 agora gente, chegamos agora aqui em Gramado e é pela Campo Jordão. Saímos lá de São Paulo, era 7h30 da noite. Gente, simplesmente incrível esse lugar. Eu vou aqui me acomodar e depois eu vou falando com vocês, tá bom? Bom dia gente, acordamos agora. Agora é umas 8h mais ou menos. Agora dá pra ver melhor né galera? Aqui é o hotel que a gente tá, aqui é a rua que a gente tá. Agora a gente já vai embarcar para os pontos turísticos do dia de hoje né? Que a gente tá 3 dias aqui, hoje é o segundo dia. Tô bastante gripado gente. Peguei uma gripe, meu Deus do céu cara. Do nada, fiquei gripado. Tomei uns remédios à noite, porque minha noite foi bem ruinzinha. Estou um pouco melhor, graças a Deus. E aí a gente vai conhecer os outros lugares aqui de Gramado. Esse é o café da manhã. E pra sobremesa a gente tem um remédio pra dor de cabeça. Agora pessoal, estamos aqui na nossa primeira parada aqui do segundo dia. Que é essa Litos Tricô. E aqui basicamente é várias blusas de tricô com blusas de nylon. Então pessoal que aí tá despreparado aí do frio, pode vir aqui comprar umas coisas né? Vou mostrar como que é aqui interno, dentro do lugar, pra vocês verem como que é. Estamos aqui galera, na adega tradição. Eu daqui a pouco vou entrar lá pra mostrar pra vocês como que é. Essa é a nossa... é a terceira parada aqui que a gente tá fazendo? É a terceira parada já né? Terceira parada. Terceira parada a gente vai conhecer lá dentro galera. Lá tem vinhos, tem queijo né? Queijo, salame. Salame, sucos. Daqui a pouco vamos entrar. Facas. Muito bom, daqui a pouco vamos lá entrar. Tá daqui galera, esperando a minha amiga. Nosso ônibus tá ali parado, aqui é a entrada. Adega tradição, ali é a entrada. E a gente vai entrar lá daqui a pouco. Aqui galera, tem um shopping por R$10,00, R$500,00 e R$15,00, que é um local pras pessoas pedirem aí as coisas para comer. Aqui já é coisas de roupas e sapatos. Temos um chimarrão aqui, um cubuquinha. Esqueça o nome disso. Aqui galera, ó, cuia. R$40,00 e R$2,70,00. Gente, R$1,00 por R$30,00, R$3,00 por R$75,00, tem de quê? Patete, tomate seco. A geleia aqui. A geleia de pimenta, a geleia de cebola. Vamos saber que geleia era salgada. Sabia que tinha geleias salgadas? Ó, geleia de abacaxi. As placas também, gente, ó. R$420,00, R$280,00. É essas faixas, gente, ó. R$430,00, R$400,00. Ah, gente, vou falar para vocês, eu estou bem mal. Bem mal mesmo. Estou com a... Sabe a cara assim toda doendo? Sinus It, né, que fala, né? Porque esse resfriado, né? Estou aqui esforçando para fazer as filmagens, porque estou com o corpo dolorido. Ai, meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. O pessoal foi comprar coisas ali, confecções em couro, né? Mas eu nem vou entrar ali, gente, porque é quase a mesma coisa que a gente viu naquela outra lá, naquela primeira loja que a gente passou. Olha que bonito que tem aqui, gente. Essa parte não lembra os Estados Unidos? Ó, uma casa bem americana. E essa árvore aqui, ela é bem americana, né? Ó. Ó que bonita essas folhas aqui, né? Bonita essas folhas? É sim. Amanhã eu espero que esteja bem, né, gente? Para filmar o restante do rolê, passeio para vocês, tá bom? Gente, olha o meu café da manhã. Não lembra nada agora. Acabei de tomar café da manhã aqui no hotel. Daqui a pouco a gente vai fazer as tripes. Olha aquele lugar lindo, galera. Não parece que a gente está no Canadá? Olha isso, que lindo. Olha, é muito lindo. Pessoal, estamos aqui com o guia local, Marcelo. Quantos anos você trabalha como guia? Bom dia. 32 anos. 32 anos. Ele vai explicar um pouquinho da história de Gramado para vocês aqui. A origem do nome de Gramado. Antigamente a cidade, ela pertencia a Taquara. Então o nome da cidade se chamava Gramadinho, né? Gramadinho era o quinto distrito de Taquara. E aqui os tropeiros passavam, onde dava o alimento para os seus animais. E depois seguiam até Sorocaba, São Paulo. Até São Paulo hoje tem uma cidade que se chama Bebedouro, que eram os mesmos tropeiros que aqui passavam, chegavam em Bebedouro e davam água para os animais. Então a cidade em São Paulo passou a se chamar Bebedouro. E aqui quando se municipou, devido a muitas pastagens de grama, a cidade passou a se chamar Gramado, devido as pastagens, tá bom? Para Gramado conhecer, passear. Aguardamos vocês aqui. Um bom dia. Vou deixar o Instagram dele na tela para vocês, tá bom? Aí quem quiser contratar os serviços dele, tá bom? Vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tá bom, gente? Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, gente. Bom dia. Agora a gente está aqui, gente. Aqui na frente do artesanato Noel. E tem bastante lembrancinhas aqui, né? O pessoal fala que é a casa do Papai Noel. A gente vai entrar lá e vou mostrar tudo o que tem para vocês, tá bom? E aqui está, gente. Promoção de... O que é isso aqui? É um tapete? Olha que delícia. Bem... Tecido bem... Gostoso. R$298,00. Tem esses cavalinhos aqui para as pessoas... Sei lá para quê. R$78,00. Cavalinho. Aí, o que mais? Vamos entrar agora, galera. Vamos entrar. R$20,00 as lembrancinhas. Copinho, R$20,00. Tem vários modelinhos aqui, ó. Bem bonitinho. Tem isso aqui, gente. Isso aqui é bem legal, ó. Tipo Natal, né? Você sacode, fica assim. Quanto que é isso aqui? Isso, quanto é seu valor? Vamos lá. O que mais que tem? Coisas, ó. R$30,00 chaveiro. Chaveiro não, é porta-chaveiro, né? Porta-chave. R$30,00. Bem legal. Vamos ver mais que tem aqui. R$110,00. Sarei! Não tem graça, cara. Você tá rindo? R$198,00. Aqui, ó. Pra quem gosta de chimarrão, ó. Conjunto. R$146,98. Olha que legal os aviões aqui, ó. É, né? Os aviãozinhos não tem valor. Carrinho. Bastante coisa aqui, gente, ó. Conjunto de faca. R$316,00. Tem vários modelos. O que mais? Uma casinha de boneca, ó. R$198,00. Casinha de boneca. Bastante coisa. E ali pra trás é mais roupa. As bonequinhas, ó. Até quanto? Tem pelo valor. Pessoal, agora a gente tá na fábrica de chocolate chamado Planalto. Ó como é grandona, ó. Aí o ônibus parou ali. A galera tá descendo pra tirar umas fotos ali. E a gente vai entrar lá dentro e mostrar pra vocês o que tem lá. Então quando vocês viessem, já sabem o que vocês vão fazer lá. O chocolate aqui, R$30,00, gente, de barra da Planalto. Tem esses aqui, ó. Parece da Cacau Chum. Um buquê por R$39,50. Esse aqui é um perulito por R$7,90. Aqui ó, R$7,90. R$34,90. Amiga, eu já tô falando com... Tô falando sotaque gaúcho já aqui. R$4,80. Esses aqui é tudo o mesmo preço, né? R$4,80. Vários, né? Aqui ó, que você gosta. Tem uns kitzinhos aqui. R$39,90. Esse aqui é uma caixa bem gostosa, gente. R$54,90. Tem essas daqui, ó. R$20,90. Gente, tem muita coisa aqui, viu? Muito. Bem grandão aqui. R$36,90. Ó, R$37,90. Ó, de parabéns aqui, ó. R$20,90. Ó. Tá vendo, ó. Esse processo. Hoje não tem ninguém trabalhando, né? Hoje é sábado. O rapaz tá explicando aqui como que é o processo. Tem uma esteira aqui. Essa aqui é a fábrica de chocolate. Essa aqui ainda. Estamos agora na frente dessa aqui. É uma perfumaria pra grana, ó. Vamos entrar daqui a pouco pra mostrar aqui pra vocês. Ainda em gramado. Vou mostrar aqui pra vocês que dentro, como que é. Vamos ver os perfumes. Hum, cheirinho bom, hein? Que gostoso. Vamos ver aqui os perfumes. Ah, aqui é um noção. R$38,00. R$60,00. R$84,00. Olha, que legal. Tá tendo uma palestra. Seja bem-vindo a nossa casa em gramado, Rio Grande do Sul. Aqui, a Fragão possui fábrica, roja e museu de perfumes. Olha isso, galera. Os perfumes. Então, os valores. Isso, gente. Olha isso. Vamos ver mais perfume. Ó, os valores aqui, gente. R$90,00. R$90,00. Aqui tudo R$90,00. Chegamos aqui, gente. Na parte do Lago Negro. Tá aqui, ó. Aqui é a entrada do Lago Negro. Tá bem cheio aqui. A gente vai ver o que tem de legal aqui. Tem bastante lojinha, lojinha de restaurante, lanchonete. Tem um elevador lá bem grandão que eu vou mostrar pra vocês. Tem um bondinho. Eu amo. Ai, eu preciso dessa frase. Pessoal, estamos aqui, chegando no Lago. Galera, tá bem cheio, viu? Vou falar pra vocês. Se vocês verem aqui, já estejam preparados. Estejam bastante pacientes. Aqui, na verdade, aluga o pedalinho, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O pedalinho é R$60,00, ó. R$60,00. O menor. E R$70,00, acho que o que vem, dois, né? Ó, a fila aqui do pedalinho. Tá até ali, mais ou menos. Aí, ó. O Lago Tia, ó. Tem bastante cisneis. Bastante cheio. Porque, gente, aqui é a temporada de inverno, né? Então, praticamente, bastante pessoas vêm pra cá. O Guia tá falando que muita gente de Santa Catarina, lá de Criciúma, vem pra cá, né? Eles fazem bate-volta. Então, sábado e domingo, eles estão tudo pra cá. São Paulo, ele falou que não é muito... Não é sempre que o pessoal de São Paulo vem pra cá, né? A gente vai entrar de um carrinho aqui, gente, pra conhecer o Lago, o parque, né? O povo com maior raiva da gente. O povo com maior raiva aí, eles estão no carrinho ali. Projac, partiu Projac. Ela já é artista, né? Filma aí, você é global. Hoje, na série, Braguqui, você é global. Aê, Braguqui, oferecimento Braguqui. Patrocinado. Um passeio, gente, pela Alemanha. Nós estamos aqui na Alemanha. Engraçado que eu ouvi esse carrinho, eu falei, ó, dá pra gente ir pelo carrinho. Vamos, gente. Já pensou na Globo, que chique, que o som fica assim? Ai, vai pro meu camarim. É, ela está fazendo propaganda aqui do seu carrinho. Agora, pode fazer muito, senão eu trabalho muito. Eeeeeee! Agora estamos numa parte escura. Vamos lá. A gente pegou, gente, ó, já deu a volta. Demorou uns 20 minutos. Foi bem rapidinho, porque o lago não é muito grande, ó. E aí a gente... Aqui é o lugar do lago, ó, que bonito. Bem bonito, né, gente? Olha isso. Gente, a história do Lago Negro, se eu não me engano, foi em 1942. Houve um incêndio aqui nesse bosque. Isso é uma bosque alemão, alguma coisa assim. E... Devido a esse incêndio aí, E as águas daqui desse lago ser escura, Eles colocaram esse nome de Lago Negro, né? Se bem que hoje está bem esverdeada a água. Bem bonita a água. É por isso que teve a origem do nome desse lago. Ela tem essa torre aqui também, ó. Bem legal, ó. Com uma bandeira da Alemanha lá em cima. Aí dá pra você tirar umas fotos bem legais lá de cima. Ó, pode trazer cachorro, não tem problema. Ó, tem bastante coisas aqui pra comprar, ó. Artesanatos. Gente, como é, parece um telhado de pedra, hein? Ó, que legal. Ó, gente, tem um bondinho bem legal aqui pra levar as pessoas, ó. Ó, que da hora. Tá vendo? Um restaurante aqui. Vamos lá, gente. Vamos conversar. O Gramado é um lugar muito lindo. Parece que você tá na Europa mesmo. Realmente, assim, a paisagem. Mata aqui é Pampas, né? Uma mata diferente daquela que a gente tá acostumado a ver lá em Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Então, é diferenciado. E eles trouxeram muitas árvores da Europa, né? Então, tem até aquela árvore do Canadá também. Aquelas folhas do Canadá, sabe? Vou deixar aqui na tela pra vocês verem como que é. Gente, é muito lindo o lugar. Muito lindo. As casas todas são estilo europeu. A prefeitura daqui, eles falam que as casas têm que estar padronizadas. Então, no centro de Gramado, é toda feita de casas estilo europeu. Mas temos o lado positivo de tudo isso. E temos o lado negativo também, né? Como todo lugar. Por exemplo, inverno. Aqui, lota bastante, né? A temporada deles é um inverno, né? Então, enche bastante o lugar. Então, a maioria dos lugares que você for, vai estar muita gente. Junho, julho, até agosto. E no Natal Luz, né? Chega novembro, dezembro. Que é 90 dias de Natal. 84 dias, se eu não me engano. Então, lota bastante o lugar. E a questão também do dinheiro, gente. Do valor. Se você vier pra cá, já tenha em mente que você tem que ter um bom dinheiro pra você gastar. Porque todos os pontos turísticos variam os valores de 100, 200 reais. Então, é muita coisa. E, além disso também, os lugares que você for comer, os lugares que você for comprar roupa, essas coisas. É bastante elevado, assim, o valor. Agora, a gente tá no Minimundo, galera. Aqui, a entrada é 96 reais. Tem várias maquetes. Maquetes de vários lugares do país. De vários lugares de outros estados do Brasil. E vou mostrar pra vocês aqui as maquetes. Tem aqui a maquete do Museu Ipiranga, né? Lá em São Paulo. Olha que bonito. Gente, igualzinho o Museu do Ipiranga em São Paulo mesmo. Eu estive lá. Inclusive, tem esse vídeo do Museu do Ipiranga lá no canal. Que é... Não sei se é a Bahia. Ah, é. Tem as plaquinhas. Vou mostrar pra vocês o que é e qual lugar. São João do Rei em Minas Gerais. Isso aqui, ó. Nova Petrópolis, gente. Aqui mesmo, próximo. Reganjo do Sul. Descubrições. Olha, gente. É incrível. Essa maquete parece uma coisa real, né? De Klaube, onde é isso? Na Alemanha, ó. Essa aqui é na Alemanha. Ferroviária de Fröldschirschir. Difícil de falar. Fröldschirschir. Mais uma ali. Esse aqui é o Central Elétrica de Ezequiel. Olha, ó. Torre de TV. Hotel Rita. Tem toda uma história aqui, gente, ó. Eles contam uma história, tudinho aqui do lugar. Aeroporto Internacional, gente. Olha aqui. Metrô de Hamburgo. É bem parecido mesmo, hein? Imagina o trabalho que deu pra fazer essas maquetes, né, gente? Olha o trenzinho, gente, ó. E ele para mesmo, né? Gente, ó. Vai entrar no túnel, ó. Olha. Tchau. Olha que tomada, Chome de Pouch. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora pessoal, estamos aqui na Rua das Hortências Que é essa rua cheia de arcos coloridos Que lembra muito o Natal E aqui gente, não é à toa que aqui é conhecido como a Cidade Luz Que bonito que fica, vai mudando as cores e tudo mais E tá muito lotado aqui, gente Muitos turistas aqui, porque é a época, né gente É a época de inverno, é a época que o pessoal começa a vir pra cá Que é junho, julho, agosto e final de ano, né Essa aqui é a igreja de São Pedro, galera Ela foi fundada em 1917 Ela é toda construída em pedra E ela tem mais ou menos 44 metros Olha que igreja bonita Fica aqui em Gramado, aqui no centrinho de Gramado E é muito bonita, gente Olha só o estilo que ela é Essa aqui é a rua principal de Gramado Olha a noite como fica Aqui, gente, é o McDonald's, tá Eu vou filmar lá pra vocês Tem bastante bar, restaurantes, lojinhas de roupa Muitos carros Porque a gente tá na temporada aqui de inverno, né Então vai ter muitos carros Vou filmar pra vocês direitinho Agora a gente tá na frente do McDonald's O famoso McDonald's de Gramado, galera É esse aqui, ó Esse é o famoso Que todo mundo posta no Instagram No TikTok Muito bonito mesmo Ele tem a estrutura parecendo europeia Então é muito top Esse McDonald's aqui Vamos olhar lá como que é dentro Agora a gente tá no dentro do McDonald's de Gramado Vamos experimentar os lanches aqui Os lanches é igual em todo lugar, né, gente? Só em alguns países que os lanches no Mac ele muda, né? Alguns países, alguns, né? Todos Agora a gente vai experimentar aqui E, gente, tô com blusa, mas tá calor, viu? Incrível que pareça aqui em Gramado Pela primeira vez, acho que na história, tá calor Gente, o semáforo, como que é legal aqui, gente Bem legal, né? Ó Estamos nessa rua aqui bem colorida Gente, dourada, parece uma neblina aqui, ó Bem escuro, parece que tem tudo aqui Vamos ficar tirar o copo Essa casa aqui, a noite, como que fica? Não dá medo? Pessoal, tá assustando aqui É isso, pessoal Essas foram as informações que eu dei pra vocês Ó, finalmente chegou o frio, hein? Finalmente, depois de três dias aqui A gente tava até estranhando Mas será que isso aqui é Gramado? Não tá frio? Mas hoje chegou o frio Olha só como que tá, ó Nublado o tempo, ó Bem frio mesmo Chegou com chuva e tudo Pessoal, essas informações que eu dei As dicas que eu dei aqui sobre Gramado Espero que você tenha gostado do vídeo E só pra concluir Não tem nem a necessidade da gente viajar Pra outro país Pra conhecer um lugar diferente Porque aqui em Gramado, galera Parece que você tá realmente em outro país Se você falar assim Ó, eu tô aqui na Suíça O pessoal vai acreditar Tô aqui nos Estados Unidos Tô aqui no Canadá Que é muito parecido aqui As casas são todas padronizadas No estilo europeu E muito bonita Bem diferente daquilo que a gente tá acostumado de ver E super indico, gente Tem vocês aí que... Principalmente pra casais, né? Casais apaixonados Que virem pra cá É um lugar super indicado Claro que você pode vir aí Com seus amigos também Mas assim, é muito bom mesmo Mas tudo tem o seu lado positivo Lá no negativo O lado negativo, galera É que se você vier pra cá Não basta ter só o dinheiro Pra você vir pra Gramado Você precisa ter dinheiro Pra se manter aqui Porque tudo aqui é bastante caro Se você for no restaurante Você vai pagar caro Se você for no hotel Você vai pagar caro Os pontos turísticos É bem caro Então assim, tudo é caro Então assim, depende muito Do seu poder aquisitivo, né? Mas eu digo assim Em geral Os valores aqui são bastante altos Então você já tem Tá preparado pra quando você vier pra cá Já tem um bom dinheiro reservado aí Principalmente se você tiver Com uma outra pessoa junto com você Porque você vai ter um custo aí Bem elevado, tá bom? Mas fora isso, gente Super, super vale a pena Você conhecer esse lugar Porque é um pedacinho De outro país aqui no Brasil Espero que você tenha gostado do vídeo Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Se inscreva no canal também Pra acompanhar os próximos vídeos Que vai ter bastante, tá bom? E é isso Um grande abraço e tchau 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 Tchau